Onde estamos, amor? Perto da Garganta do Diabo Perto da? Garganta do Diabo Nossa, o Diabo é perigoso Deve haver muitos palavrões no caminho Esta é a paisagem O que é a dação agora? Não dá pra ver Deve ser umas... Olha que lugar feio Deve ser umas quatro O que eu estou fazendo? Eu estou filmando, amor? Me desconcentrei por um segundo É uma cadeia de montanhas Eu sinto que estou entrando na Garganta do Diabo É essa impressão que eu tenho Está tudo vermelho Vamos esperar todos os lados pintados de creião Ali aquela casinha aqui não vai ser igual a de Calafate Que é do... Deu um pão... Deu um pontito na boca Aqui Do... Do Santo Luiz Ah, é o Gautito aqui? Oi? Gautito aqui? É, é Gautito e o moleque Nossa, colocar uma câmera fixa em cima do carro Só filmar isso aqui É animal também Nossa, mudou tudo a paisagem de novo É A gente percebe que é uma paisagem... Sim A gente percebe que é uma paisagem mutante A 50km daqui Parecia que a gente estava andando em São Paulo Nas Serras Descendo para o litoral Uma vegetação bem... A gente vai parar e tirar foto aqui? Ó Aqui, ó Nessa parte alta Bom, agora eu vou desligar porque eu vou tirar foto, falou Bom, agora eu vou tirar foto aqui